o que estamos aqui para continuar sua série níveis deixa ver deixa o like compartilha com os amigos inscreva no canal e finalmente terminamos de construir o aras vou mandar o sim aqui para o nosso aras a gente tinha feito um vídeo do aras antes de ficar pronto eu queria aproveitar mas acabei que eu tive que passar direto pronto o meu sim já tá aqui e vamos agradecer os membros todos obrigados aos membros Vinícius Vieira você pode ser membro por 2 e 99 e a gente vai começar a remover aqui as coisinhas aqui para limpar o nosso aras não vamos uma pedra com um botijão de água tá ali e aí a gente vai trazer quatro seis para ajudar a gente aqui alguns a gente pode usar a propaganda aqui tá gente aqui vai ser muito útil a propaganda para gente limpar o aras corte quatro horas e não pegou propaganda não e isso aqui é seis horas esse aqui é 30 segundos esse aqui é cinco minutos deixa eu ver tem mais alguém remover pode pular esse deixa eu só ver tem esse aqui dá para pular também ó conseguiu uma picareta esse aqui é 29 minutos já deu para pegar uma propaganda esse aqui é uma hora e de 30 e não tem ninguém tá esse aqui a gente vai ter que deixar e pronto vou colocar ela aqui ó na pilha seis horas e poucos minutos e não deixa eu ver se alguém mais desenvolveu isso a essa aqui dá remover e aí eu voltei clicar aqui ó reparar e eu acho que não tem mais propagandas para gente fazer ele vai ter que deixar ele fazendo três horas e pouco cinco horas e pouco seis horas e pouco elas são dez horas né tá vendo tá vendo se você essa missão do cavalo ela é muito ela é muito eu não acho que ela tem muito tempo não a mais vai dar tempo a dali talvez dê se não pedir mais nada mas só tem 11 horas né conta aqui ó missão semanal os 50% já foi ó dormir profundamente na cama e usar a ducha de outro sim você faz isso indo para casa de outra pessoa ela não mora aqui não vou poder fazer isso vem aqui ó clica no chuveiro e usa a para tomar um banho rápido por exemplo eu boto sim para dormir né que tá com sono já cadê assim e a taxa chegou nem terminou de fazer ação também não já passou a faça dois sim de dar uma batida de peito se a gente pode fazer aqui eu acho que tem que ser melhor amigo ou bom amigo uma coisa assim para dar essas batida de peito e agora uma coisa que eles não atualizaram ainda foi a a cidade vizinha né cidade vizinha eu fui fazer um teste e a cidade vizinha não foi atualizada esses anos todos então a gente só pode fazer as missões sociais se tiver realmente um amigo ou ver as propagandas do poupão né vai ser gentil a gente vai ficar fazendo isso até aparecer a opção batida de peitos aqui o bom amigo é que ela mas como chegou aí tão rápido aí ó abraço de mano mas não tem bater de peito ainda então vamos continuar acho que é melhor amigo mesmo vamos continuar vamos continuar isso é engraçado não ser gentil o boku pode pular hoje em dia né imagina antigamente quando a gente não podia era demorado que só o jogo ele ficou mais dinâmico depois das atualizações eu já tô jogando a centésima atualização desse jogo essa esse vídeo foi gravado antes da atualização humm ser gentil de novo e aqui ó então dançam vamos dançar dançar um pouquinho para se divertir aqui é quebrar requebrar e agora amigável já que eu cliquei lá no que eles clicar né e pronto agora melhor amigo hein não é possível vamos lá vamos testar amigável batido de peito só vai lá um segundo e são isso é uma ação de melhor amigo fazer dois sim ser amigos elas já são são melhores amigas tome o banho quente isso no na banheira eu acho se eu não me engano deixa eu ver humm não é que não aí ó banho quente 26 minutos pronto já tomamos um banho quente humm trocar as paredes externas de uma casa eba eu já queria trocar dessa casa mesmo e outras né só vou trocar das outras casas quando aparecer o objetivo né pelo menos para a gente não perder tudo de alguma coisa paredes externa humm eu acho que eu vou colocar essa daqui ó com ladrilho o problema que não vê né 75% e ganhamos pbs com isso hein é bom a gente sempre focar nisso assar alguns biscoitos vamos sair daqui ai tá casa toda azul vou sair a gente já volta aqui nessa casa vamos entrar de novo para assar os biscoitos não demora muito acho que é um minuto os biscoitos olha como ficou a casa a minha casa tem telha verde lá na frente o de tijolos e um pouquinho de madeira amarela ficou melhor do que eu tava antes aquela só branca eu achava meio feio as arculoseimas biscoito é um minuto tá vendo agora a minha sim tá com fome vou dar um pouco de pizza pra ela porque não eu acho que o papai noor não vai se importar ó só biscoito limpa a bagunça no que tal falta meio pouquinho ó 3 dias e 5 horas ainda não começou as tarefas sociais aqui nessa grava nesse vídeo mas eu tô um pouco mais avançada nos vídeos e já comecei a fazer as missões sociais só que eu parei no post aí o que acontece às vezes eu acho como eu não tenho colega eu vou ter que usar PEVs pra avançar lá só espero que não me cobre muito porque tá me pedindo pra usar o hidrante só que não tem hidrante lá a cidade lá não tá avançada quanto a gente tá no jogo eu vou pegar aqui ó o passatempo do nosso amigo aqui o cozinheiro o nosso chefe de cozinha ele é marceneiro também hein ó pinhote de carvalho conseguiu um segundo e agora eu vou botar ele pra dormir porque ele trabalhou muito aqui com a marcenaria e precisa descansar você tem que avançar com muito cuidado nesse jogo aí já tá pronto olha só cultivaram alguns pimentões é rápido também 30 segundos bem rapidinho vou pegar isso aqui não é muito 3 simoleons é quase nada temos 4 pontos sociais 44 PEVs alguns eu consegui no barco da festa consegui um lá consegui no peixe eu consegui vendo mais as propagandas do pompom e fazendo algumas missões e como vocês viram as missões semanais também dão PEVs tem que juntar né o mais importante pra gente seriam os pontos sociais por causa dos eventos como a ilha da influência a gincana sim quem tá precisar já terminamos esse e ver alguns vídeos engraçados de gato no computador onde tem aqui aqui tá o nosso computador e tem aqui ó uma hora 45 ó assisti os vídeos já e o último é ler literatura de qualidade em um instante você tem um instante ó e tem literatura de qualidade ah mas ele não me deu a chance ó então esse aqui a gente vai demorar aqui só pra terminar foram umas 12 horas vou limpar aqui já comeu né temos que juntar nossos PEVs aqui ela lavando o prato ó amiga que livro é esse? ah é uma literatura de qualidade que mandaram eu ler ah eu tenho que ler alguns livros por causa do nascimento do bebê ah eu acho que eu também tô afim de ler um pouco posso? claro pega lá vou ler um romance barato deixa eu pegar aqui qual livro você pegou amiga? ah eu peguei o diário de Bridget Sims ah eu acho que eu já li esse diário aí não é que teve um filme? é exatamente teve um filme vamos lá pro nosso Aras ver como é que estão as coisas ainda não liberou aqui ó propaganda depois tem um filme aqui de vez em quando pra ver se muda né vou deixar ele ó bem gente estamos chegando no final desse vídeo da nossa série vou pegar as recompensas aqui eu espero que vocês estejam gostando da nossa série níveis vou botar o pessoal aqui eu acho que pra pescar a gente não tem outras missões essa já é a segunda temporada série níveis então se você não assistiu a primeira temporada nós temos uma playlist dela deixa o like compartilha com os amigos se inscreva no canal e eu espero vocês nos próximos vídeos tchau 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 tchau